Olá somos as geminianas, nosso elemento é o ar e por isso amamos falar. Nos atraímos por pessoas inteligentes e charmosas fica melhor ainda se elas forem misteriosas. Muitos nos julgam dizendo que somos fogosas, mas a verdade é que somos românticas e carinhosas. Também somos inteligentes e argilosas, somos as melhores em se comunicar. Mas tem um problema também, somos as mais difíceis de se decifrar. Algumas pessoas dizem que somos falsas e duas caras, e isso nos deixa irritada o que acontece é que temos uma face ocultada, somos péssimas em guardar segredos então melhor nem nos contar e por isso dizem que somos loucas, mas a verdade é que somos bipolar. Basta não nos dar atenção e nosso humor já vai mudar pois nós damos tanta atenção então porque não pode nos dar e esse é um dos grandes motivos que faz nosso humor mudar. Amamos fazer amizades e nos conectar temos um milhão de amigos e certamente